olha aí pessoal, eu já fiz a pormonha, uma mulher aqui fizemos a pormonha, agora essa pormonha aqui pessoal eu acho que tem uma base de uma, acho que tem umas 30 pormonhas aqui acho que tem uma base de umas 30 umas 30 pormonhas essa pormonha aqui pessoal, eu vou essa pormonha aqui, eu vou deixar ela enfriar eu vou deixar ela enfriar e botar nos cantinhos, botar na geladeira ali pessoal para passar a semana todinha comendo isso aqui o cara vai passar a semana todinha comendo isso aqui não fica aqui não, você bota na geladeira você bota na geladeira e passa a semana todinha comendo a semana todinha comendo pormonha aí ó, coisa boa aqui ó, tá vendo ó eu comprei só a mão de mim, e deu aqui a gente tem uma base de umas 50 pormonha aqui umas 50 não sei não, quando eu não contei vai ter um bocado aqui de pormonha aí isso aqui é que nem eu estou dizendo enfriar agora deixar enfriar, botar na geladeira aí passa a semana todinha comendo pormonha olha aí ó, deu tá cheinho olha aí ó e aí e aí